Provavelmente quarta-feira nós estaremos estaremos decretando greve por tempo indeterminado até que o município nos apresente uma o gestor do município nos apresente uma proposta condizente com todos esses nossos anseios aí que venha eh dialogar conosco e buscar encontrar eh soluções práticas e que as soluções comecem a ser efetivadas já porque a gente já está eh cansado de tanta conversa de tanta reunião e essas reuniões a gente entra e sai e sem levar uma medida efetiva para o nosso cotidiano e os nossos professores eh ficam bastante descontentes bastante descontentes os nossos alunos já estão sendo penalizados com as estruturas da nossa escola, né? Quem prestou atenção na imprensa nos últimos dias viu o que aconteceu com aquela chuva. Só pra você ter uma ideia, Marco, nós temos escola no município eh que tem um banheiro apenas um banheiro apenas para professores, funcionários e aluno, um banheiro pra 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 todo mundo de ambos os sexos. Eh nessas questões de concessão de direito, nós temos a situação do município de um professor que está fazendo mestrado e que pediu licença pra esse mestrado, o município não deu e só deu essa licença pra esse mestrado porque o professor aceitou essa licença sem remuneração. Então veja, o professor vai sair, ele tá pagando pra fazer o mestrado porque tá tá sem ser remunerado, né? Então de certa forma ele tá pagando, ele vai voltar pro município depois, vai dar um retorno de dessa formação para os alunos e a prefeitura não tem nem sequer a sensibilidade de conceder um afastamento. Então, aonde é que está o investimento, a contrapartida do município, mínima para a formação do quadrocento e hoje nós temos um quadrocento dos mais qualificados do Rio Grande do Norte. Nós temos professores, a grande esmagadora maioria dos professores do município são graduados ou uma outra boa parte tem especialização, outra mestrado e até doutores nós temos no município. Aí eu pergunto, o município vai segurar esse quadro? É da forma da política que tá adotando, não vai segurar, porque vai aparecer concurso, esses professores qualificados vão fazer e infelizmente nós iremos perder, vamos começar a perder quadro por causa da incompetência do município em ter uma política de valorização do magistério.